O programa Baia Motor vai mostrar agora as novidades da nova Nissan Frontier. O repórter Dinho Júnior foi a São Paulo acompanhar o lançamento. Doze gerações e mais de 14 milhões de unidades vendidas em toda a sua história. A Frontier chegou ao mercado brasileiro visando manter o sucesso e mostrar que é mais que força. O que a Nissan pretende fazer para provar que a nova Frontier é mais do que força? Simples. Um convite. Com um convite é o que a gente vai mostrar que esse carro é muito mais do que força. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas com um convite eu vou responder isso. Eu já convido para ir na condicionária e fazer o test drive. Com esse convite eu mostro e provo que o nosso carro, a nova picape, a nova Frontier é mais do que força. Por que mais do que força? Força é o que uma picape precisa ter. Se uma picape não tem força, ela deixa de ser picape. É a identidade dela. É a identidade de uma picape. E isso a gente manteve. E o que vai além? Uma novidade no segmento. Uma suspensão Multilink. O que é o mais do que força? A suspensão Multilink de eixo rígido, como a gente lançou no segmento, é uma novidade nesse segmento. Ela garante a capacidade de carga de uma tonelada. Então, isso é a força. O que é o ir além? Os cinco braços fazem com que o conforto do passageiro, e quem anda de picape sabe disso, principalmente quem anda atrás, acabou aquela coisa de ficar pulando, porque pula. É um carro feito para andar com uma tonelada que na maioria das vezes anda vazio. Então, o ir além são os braços Multilink, que faz com que essa conforto, você pule menos dentro do carro, e garante essa total segurança de viajar bem. Por que eu falo segurança? Porque além do conforto, tem a estabilidade. O fato de ter os braços faz com que as rodas fiquem mais em contato com o chão, as rodas traseiras, somando, por exemplo, estabilidade. Se não bastasse ter um chassi, ter uma suspensão reforçada, por mercado brasileiro, citando, uma das melhorias é um reforço especial no chassi e na suspensão, por causa do hábito do brasileiro de dirigir rápido em estradas ruins. Então, garante, a força está lá, ela aguenta tudo isso, mas se você precisar acelerar um pouco mais, mais do que força, caso pegue um buraco, ela vai entregar isso para você, assegurando que o carro vai chegar no destino sem nenhum problema. Obrigado pelas informações, parabéns pela máquina, pelo novo veículo e sucesso para a Nissan. Para nós, obrigado, obrigado a todos. Buscando mais robustez e um melhor desempenho, a nova Frontier 2017 chega ao mercado com um motor diferente e um câmbio inovador. O novo motor da Frontier é um motor que agora segue toda a tendência de downsizing do mercado, né? É um motor 2.3, 16 válvulas, com 190 cavalos, 45.9 kgf de torque. É um motor biturbo, o que é uma novidade. É um motor também que, para ter uma boa durabilidade e uma boa confiabilidade, mantém o acionamento por corrente. Esse motor, ele vem acoplado a um novo câmbio de 7 marchas, com opção de seleção manual, que tem uma faixa de relação de marcha bem mais expandida, que garante uma ótima performance em baixas rotações e em altas rotações, em estrada, uma ótima economia de combustível, em todas as condições. Um design diferente, com algumas novidades e muita coisa interessante. E tudo isso de série, é isso, Rogério? Tudo de série. É uma picape totalmente nova. E é claro, o brasileiro gosta de design, nós pensamos disso também. Então, o design é todo pensado para manter a robustez, né, típico de picape, mas também moderno, com visual. Mais atual da linha Nissan, nós temos a grade em V, é muito característica dos produtos da Nissan. Então, aí você vai para dentro, forte, mas aí no interior você tem que ter muito conforto, muita praticidade. Ar-condicionado. A gente sabe, Nordeste é quente. Demais. Nordeste é quente. Ela tem o ar-condicionado de bi-zone, quer dizer, de duas ondas, você pode ter uma temperatura para o lado esquerdo, outra temperatura para o lado direito, na frente, e tem saída de ar para os bancos trazerem o estamento. Além disso, muita tecnologia, banco do motorista com ajustes elétricos, dos bancos dianteiros tem aquecimento, se você quiser, você pode ligar, é tudo de série. Conectividade é fundamental, né? Verdade. Então, hoje é, nós vivemos conectados, todos. Tem um sistema multimídia. O melhor, né, do hoje disponível no país, ele tem, ele é quase um tablet preso no painel. Você pode baixar aplicativos diretamente para ele. Mas ele também funciona, claro, como um rádio normal. Ele, a tela, o monitor, ele passa, ou as imagens da câmera de ré, nós somos uma câmera de ré. E também sensor de auxílio de estacionamento traseiro. Muita tecnologia e tudo de série. Tudo de série, carro fantástico, com tecnologia, com faróis em LED, né? Nossa. Faróis em LED. Agora eu quero que você teste ela no off-road. Beleza. Vocês vão ver o vídeo dele dirigindo no off-road. No off-road, destaque para os ângulos de entrada e saída da picape, além da sua distância do solo. Sem falar do controle inteligente de descida, que usa o freio de forma automática, fazendo com que o condutor se preocupe apenas com o volante. A ideia é evitar as derrapagens nas descidas de terra, trazendo mais segurança para quem curte um off-road. O controle de tração e estabilidade também é muito interessante. Ele permite ao motorista 3 segundos de espera para acelerar numa subida. Isso a gente encontra em outros veículos. Mas no off-road, traz também uma segurança e um controle maior para o motorista que curte essa adrenalina. Tudo isso reunidos ao peso do carro, que agora vem mais leve. Trazem um bom desempenho off-road para a picape. Tchau! Tchau! Tchau!